Pessoal, vamos falar sobre o recebimento da denúncia pelo STF, portanto tornando o Roberto Jefferson réu no processo e por que isso é uma coisa positiva no final das contas. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Fernando Siri. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tem visto o STF adotar políticas absurdas, totalmente autoritárias, de abrir inquérito e ficar punindo pessoas com prisões cautelares sem nunca apresentar a denúncia, sem nunca iniciar a fase processual. E aí, no caso do Roberto Jefferson, eles fizeram agora exatamente isso. Isso é uma coisa positiva. Repara que já tem a maioria dos votos do STF para aceitar a denúncia contra Roberto Jefferson, acusado. Eles colocam aqui homofobia e mais três crimes, mas na verdade o crime principal que ele está sendo acusado é a incitação ao crime de dano contra o patrimônio público. É um crime na Lei de Segurança Nacional. Então, é isso que é o principal crime que ele está sendo acusado aqui. Mas veja, neste momento, no momento que se aceita a denúncia e inicia a fase processual da coisa, agora, primeiro, ele não tem mais sentido ele ficar preso preventivamente, porque já se iniciou o processo, então as provas que tinham que ser colhidas já foram colhidas, então não tem lógica mais a prisão preventiva. Ele deve ser liberado para ficar em casa, talvez tenha que usar tornozeleiro ou alguma coisa assim, mas não tem mais por que ele ficar preso preventivamente. Então, ou seja, agora ele vai ficar solto e ele vai ter direito à ampla defesa. E agora, repara a teratologia da coisa toda. O STF, ao mesmo tempo que ele aceitou a denúncia contra Roberto Jefferson, ele declinou a competência para a primeira vara do Distrito Federal. Olha que coisa curiosa, porque no final das contas, isso mostra que, na verdade, mesmo essa acusação contra ele deveria ter sido tomada na primeira vara do Distrito Federal. Se, afinal, não tinha nada lá, na verdade, agora que eles declinaram a competência, a primeira vara tem que analisar de novo, inclusive, o recebimento dessa denúncia. Veja, o que alega o STF? Que ele estava sendo acusado originalmente de crimes que incluíam coisas com ligação com crimes de competência com o STF. Então, por isso, o STF teria a jurisprudência, seria do STF a responsabilidade por julgar esse caso. Só que, na denúncia, não tem nada de ligação com outras autoridades, com outras coisas. Então, no final das contas, se mostrou que essa tese do STF era absurda. Repara como a coisa está sendo resolvida aqui. Eles estão colocando, estão aceitando a denúncia e encaminhando para a primeira vara. Sabe o que vai acontecer com isso aqui? Não vai dar em nada. O Roberto Jefferson, claramente, o que ele fez... Olha só o que eles falam aqui. Eles falam que ele... Os discursos de Jefferson atentam fortemente contra o Estado Democrático, possuindo brutal potencial lesivo às instituições democráticas, pois tiveram o intuito de tentar impedir o livre exercício do poder legislativo. Poxa, o cara é foda, né? Ele falando, ele impediu que o Congresso julgasse alguma coisa. Que lorota isso, né? Tá na cara que isso é uma forçação de barra do caramba. O cara tava criticando o legislativo? Tava criticando o STF? Sim, tava criticando as instituições. Isso quer dizer que ele tava impedindo o funcionamento delas? Não, ele nem tem como. Ele é uma pessoa criticando, um cara falando... Ah, mas ele é líder de partido, tem amizades e não sei o que lá. Ok, você pode ser por aí. Mas pela voz dele, pelo que ele estava falando, isso não tem lógica nenhuma. Isso mostra claramente essa visão autoritária do STF, que não quer aceitar críticas. Ele tá se sentindo atacado por críticas, por quê? Só pode ser por um motivo, porque essas críticas são certas. Se fossem críticas idiotas, críticas sem sentido, ele não se sentiria atacado por elas, não é mesmo? É o que eu falo com a questão da injúria, da calúnia e da difamação. Não deveria nem existir isso. Na ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Ah, quer xingar alguém? Xinga, pô. Qual o problema? A pessoa sabe que não é aquilo. O cara tá te chamando de ladrão feio e bobo. Você é ladrão feio e bobo? Não, não é. Então ignora o que ele tá falando. Ele tá falando merda, não tem problema. A única situação que a pessoa realmente se sente ofendida nesse caso é quando ela é meio ladrona mesmo, meio feia e meio boba. E aí, de repente, ela se sente realmente ofendida por essas coisas. Então, no final das contas, não tem muito, é um absurdo esse tipo de coisa, mas dá pra ver que foi a saída que eles fizeram. Ao invés da saída, que seria simplesmente acabar com tudo, eles fizeram, receberam a denúncia contra ele, o PGR ofereceu a denúncia, eles receberam a denúncia e encaminharam pra primeira instância. Cara, não tem prova nenhuma, não tem nada, não tem evidência, não tem como ele ser condenado por esses crimes. Ele vai ter dor de cabeça? Vai ter dor de cabeça, vai ter que contratar advogado, vai ter um monte de coisa pra ele fazer ali, mas muito pouco provável isso ter alguma coisa contra o Roberto Jefferson. Em última análise, o que o STF fez aqui foi liberar o Roberto Jefferson. Felizmente, é uma coisa positiva o que eles fizeram, acabaram com essa palhaçada. Deviam fazer isso com todas as outras pessoas. Oferece a denúncia, vai pra fase processual, porque aí a pessoa tem direito a ampla defesa, ao contraditório, a se defender na justiça. Enquanto tá na fase de investigação, na fase inquisitorial, é a coisa que os autoritários adoram, é a coisa que os ditadores adoram. Bota a pessoa ali sendo investigada e começa a usar as medidas cautelares pra punir a pessoa. Prisão temporária, prisão preventiva, bloqueio de bens, confisco, busca e apreensão. Esse absurdo todo que a gente tem visto o STF fazer nesses inquéritos da fake news e coisa e tal, e não chegar a lugar nenhum. Se tivessem alguma coisa, se realmente tivesse um crime ali, eles já poderiam ter acusado as pessoas, já poderiam ter passado pra fase processual, dado o direito de resposta a essas pessoas. Como não tem nada, eles ficam eternamente na fase de inquérito e punindo aleatoriamente as pessoas com prisão cautelar. É um absurdo completo isso. Quando não são outras medidas, que tem menos lógica ainda, aquelas medidas de confisco de renda do YouTube pro TSE, caramba, que loucura isso, uma punição que sequer tem prevista no Código Penal ou em qualquer legislação brasileira, e o tribunal vai e coloca e pronto, né? É o que eu falo pra vocês. Lei é só um papelzinho rabiscado. Esse pessoal adora usar a lei pra prender você, pra convencer você que eles podem usar a violência deles contra você. Quando é pra limitar eles, não, não vai limitar não, vou fazer o que eu quiser aqui, não foda-se a eles, é só um papelzinho rabiscado, não tem importância nenhuma. É impressionante como a justiça brasileira tem agido no sentido de acabar com o sentido da própria justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.